Olá, meus queridos amigos! Muito bom dia! Gravando mais um Momento do Investidor, esse boletim informativo aqui do Instituto Ricardo Melo para você, para te orientar na condução e construção de excelentes negócios, ótimos investimentos e que a gente possa aproveitar também, claro, nossa vida com bastante harmonia. Gente, nosso país está passando por uma transformação, transformação econômica e tomar a política também, mas demanda tempo. Sabe aquela história dos pacientes que passam muito tempo na UTI e que de repente começam a melhorar de súbito e aí todo mundo começa a fazer planos para o futuro, mas de repente, às vezes, o paciente corre o risco de ter uma pior e ter um problema respiratório, uma outra questão qualquer? É isso que a gente vê hoje em dia. Embora muitas pessoas não gostem de pensar ou falar a respeito, enquanto o impeachment não for realmente definido, o investimento estrangeiro não vai vir para o Brasil da maneira como realmente se deseja. Enquanto essa questão política não for debelada da nossa realidade, a gente vai continuar vivendo essa instabilidade econômica. Só para vocês terem ideia, a projeção, se a Dilma voltar, vamos deixar bem claro, quem me conhece sabe, eu não sou partidário, não tenho nenhum tipo de partido político que eu apoie, eu estou falando de economia e de análise. Se a Dilma voltar, tenha certeza, sobe taxa de juros, aumenta o valor do dólar e vai ter uma instabilidade gigantesca e ela sabe disso. Só que independente disso, existe um risco de haver mais uma turbulência política caso o impeachment do Michel Temer, que já foi protocolado lá no Congresso Nacional, possa ser dado andamento, mesmo que não aconteça nada. Mas tudo isso são mensagens contraditórias que o nosso país manda para os outros países, para os investidores estrangeiros, eles ficam com receio de investir. Imagina você, você vai comprar um negócio, o negócio é familiar, aí de repente você descobre que a família está brigando, que existe uma série de problemas, que às vezes os clientes compram ou não compram por causa de questões internas. Bem, provavelmente, no mínimo, você vai ficar com o pé atrás, não é assim? E exigir mais garantias para poder investir nesse negócio e assim por diante. Por que eu estou te contando tudo isso? Porque essa ainda, a princípio, não é a hora de você investir de uma maneira intensa todos os seus recursos no longo prazo, apostando numa visão de curto prazo. Vê se não vai causar nenhum rolo na sua mente. Investir no longo prazo só faz sentido pensando numa visão de longo prazo e não de curto prazo. O que eu quero dizer? Alguém que compra um imóvel, que abre um negócio e fala eu estou investindo porque eu visualizo que nos próximos 10 anos nosso país vai estar resolvido, vai crescer e eu acredito nisso. Ótimo, parabéns para você, invisto o quanto antes. Mas alguém, por exemplo, que fala assim, vou abrir um negócio porque eu acredito que no mês, no ano que vem, ele já vai estar bombando e já vou tirar lucros, porque eu acho que daqui a dois meses não vai ter mais impeachment. Opa, cuidado! O curto prazo é indeterminado. Muitos investidores acabam perdendo dinheiro na Bolsa de Valores, mesmo na forma como estrutura a gestão do seu capital, exatamente por se apegar a visões de curto prazo, que no caso do nosso país, como eu acabei de citar, são instáveis. Então, qual a mensagem do momento do investidor de hoje? Visualize a longo prazo. Essa é a hora, gente, de você ser um corredor de maratona e não um corredor de 100 metros rasos. Entende o que eu quero dizer? Você tem que ter uma visão de longo prazo, apontar para um projeto maior de construção do seu patrimônio, de alavancagem do seu dinheiro, das suas ideias e mesmo da sua carreira. E não necessariamente correr acreditando num resultado de curtíssimo prazo, porque a gente pode ainda ter algumas surpresas. Legal? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Queria mais uma vez parabenizar a nossa última turma de coaching financeiro em Maringá, que nós formamos na semana passada. Foi um sucesso. Graças a Deus, parabenizar aqui novamente a Lourdes, aos Ceres, por serem parceiros nossos nesse projeto bem sucedido. E ao mesmo tempo já agradecer de maneira antecipada a Ieda Bomba e toda a equipe que estão lá em Londres, à frente do Instituto Ricardo Melo, lá na Inglaterra. Estamos viajando para lá agora na segunda-feira. Muitas palestras. Serão cinco eventos para empresários, profissionais liberais, para todo mundo que quiser aprender um pouco mais sobre investimento ou sobre qualidade de vida, já que a gente vai ter tema desenvolvido lá na Inglaterra, nas duas áreas. Tá bom? Provavelmente, o próximo momento do investidor, você vai receber direto lá da terra da rainha ou de algum outro país europeu, que provavelmente a gente vai fazer uma visita para alguma atividade e aí a gente vai poder trazer notícias atualizadas para você. Um grande abraço, excelente dia e, como sempre, ótimos negócios. E não se esqueça de aproveitar bem a sua vida, porque esse sim é o melhor de todos os negócios. Fiquem com Deus. Um grande abraço.